Yeah Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Deixa os braços a desgovernar Faz o passo, faz o passo em Dom Romano Faz o passo, faz o passo em Dom Romano Faz o passo, faz o passo em Dom Romano Mas é que ela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz o passo em Dom Romano Mas é que ela sarrada no ar Caralho Caralho Faz o passo, faz o passo em Dom Romano Let's go! What the hell? That's it! What the hell? You're trying to catch me right in dirty Trying to catch me right in dirty E aí O que é isso? Não sei! O que? 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 O que?